Hino 165 Introdução para nós, irmã Fernanda, por favor. Assim que ela der a introdução, vamos entrar todo mundo junto. Vamos lá. Deus abençoe. Trompone no soprano. Vai lá, junto comigo, hein? Vamos lá. Trompone no soprano. 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 Chama todo mundo junto Fique atento aí, entendido? Vamos lá então Quem poderá novas forças nos dar Cristo o rei dos reis Ele nos faz glória eterna alcançar É guia dos fiéis Foi o Senhor Jesus Quem nos abençoou A escravidão nos libertou Nosso Senhor Jesus Codas e flautas Vamos lá, junto comigo, hein? Bem alegre! A escravidão nos libertou Deus abençoe a todos Amém